Vai estabilizar Vai estabilizar Vai estabilizar Agado Lúdico Ih rapaz, magasã Botinito Cara Ih para é o bot É o bot não agora mesmo não, entrou o 3, nem na hora do gol eu passei na bola já, passei na bola tô atrasado querendo roubar meu gol ali rapaz, quem quer pagar ninguém né era deles e aí ah, ó e aí e aí e aí rapaz, coitado ali do ano e aí 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 eu e aí e aí e aí É algo que os vagabundo fez, cara do time vai ter deixado pra mim. Foda. Ah, filho da puta, ele matou em mim. Ai, perdoe! Vai! Não, eu vejo um pouco pra cá. 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 Ele fala acima da hora, velho. Olha isso aí, eu vou... Ah, porque o cara não vai entrar acima também, hein, bicho? Vem mongol. O cara falastou, ué. O cara é chato, hein. Olha esses caras... Meu Deus, esse cara é muito chato. Vai sim, vai sim. Não, vai sim. Não, vai sim. Não, não, não! Não! Não, não não! Não, não não! Fiquei profissional A batola ta batendo em mim Sai Ah viada Mentira O cara chegou e tirou Então chuta Mas não passa Ih deu bom O cara tirou todas Opa Opa Vai dar bom Vai dar bom Ah Que cara Esse cara não sai dali Opa Otários Pensou que ia né Otariiii Nossa Opa 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 Não o cara do tim Nossa senhora Opa Não De novo vai ta fora Tira essa mal Nossa É cobert! Uouou! Tô foando!